Olá, acompanhe agora as principais notícias do Poder Legislativo de Santa Maria. Na sessão do dia 3 de março, os parlamentares chegaram a um consenso e definiram a composição das comissões permanentes. O Parlamento Municipal tem seis comissões permanentes, são elas, Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, Comissão de Educação, Cultura e Lazer, Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Você pode ter mais informações sobre essas comissões, inclusive os vereadores que compõem cada uma delas, no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. No dia 7 de março, o Poder Legislativo deu sequência ao projeto Agenda Cidadã. Na oportunidade, o Parlamento recebeu moradores da Rua Progresso, localizada no bairro Tancredo Neves, para tratar de várias demandas dessa comunidade. Durante esse dia, várias outras agendas também foram realizadas. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, o presidente do Poder Legislativo homenageou as servidoras da Câmara. Acompanhado da esposa Fabiana Herculane, o presidente recepcionou e distribuiu rosas às mulheres do Parlamento. A atividade também teve o acompanhamento musical do gaiteiro Elias Rezende. Na sessão plenária ordinária do dia 8 de março, os parlamentares criaram três comissões especiais. A primeira, para avaliar e fiscalizar o andamento administrativo e judicial da ampliação do prédio da Câmara. Já a segunda comissão tem o objetivo de acompanhar os espaços públicos, fiscalizar as obras e o contrato firmado entre o município e as empresas responsáveis e prestadoras de serviços nas revitalizações e reformas do Calçadão e do Parque Itaimbé. Já a terceira comissão especial é para estudar, analisar e propor alterações no Código de Postura, na Lei Orgânica, no Plano Diretor, no Código de Obras e Edificações e na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Santa Maria. A Câmara de Vereadores de Santa Maria promoveu um encontro com autoridades regionais para debater temas críticos da atualidade para as cidades pertencentes à Associação dos Municípios da Região Central do Estado. Esse debate ocorreu no dia 9 de março. Os presidentes das Casas Legislativas debateram os impactos da estiagem, a situação dos contratos dos municípios com a Corsã e o combate à Covid-19. Veja mais informações sobre essa reunião no site da Câmara, www.câmara-sm.rs.gov.br. Entre as várias matérias debatidas na sessão do dia 10 de março, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que revoga a Lei Ordinária que dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da Covid-19. Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram a formação de comissão especial para acompanhar a situação atuarial do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria, o IPASP-SM. Acompanhe essas e outras notícias na íntegra, no site da Câmara, no canal aberto 18.2 e também em nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Música 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 A CIDADE NO BRASIL